Por volta de há 30 anos, atendendo verdadeiros grupos que se formam até hoje em nossa casa, uma dama de muito boa aparência social, chegou-se até mim num estado de irritabilidade e de dor que me surpreendeu e me disse, Senhor Divaldo, eu não creio no Senhor, eu não creio em Deus, eu não creio na imortalidade da alma, eu sou psicanalista e sigo uma das correntes mais duras. Eu sou discípula de Lowell, é um psiquiatra do prazer, da sexualidade e do consumismo, no sentido de consumir para desintegrar e não da consumção, que difere da consupção e da desagregação das moléculas. Mas algo me trouxe, eu sei que o Senhor não é capaz de me responder, mas eu quero ouvir de sua própria boca. Meu filho, um rapaz de 15 anos, morreu. Era meu único filho. Seu pai é psiquiatra e ele é psiquiatra de um outro materialista, Eric Fromm, que teve seu grande brilho, principalmente no Brasil, por volta dos anos 60 a 80 do século passado. Eu, meu marido, nem sequer se comoveu. Mas eu, como mãe, sensibilidade de mulher, o Senhor pode me dizer algo que me conforte? E enquanto ela me falava, criou-se um vínculo profundo entre mim e a dama desesperada. Eu a olhava, mas não a via. Eu via um grupo de espíritos à sua volta. E nesse grupo de espíritos destacava-se uma senhora. Uma senhora, já com uma idade irregular de uns 70 anos, aproximadamente, trazia-me um rapaz de 15 anos, muito belo, mas muito deformado. E ele gritava, criminosa, assassina para a senhora, o que me causou um grande espanto. E eu tentei entender. E a senhora me disse, é meu neto, é o filho dela. Diga-lhe que ele está vivo. E que ele foi recebido por mim. Declinou-me-se o nome. E olhei bastante a senhora e disse, afirmou, que seu filho está vivo. Se a senhora puder sorrir, mesmo chorando, façam. Porque na psicologia, se tem o remo materialista, tem também o humanista. O grande pensamento do pai da doutrina humanista, que nos acena com uma possibilidade remota. Então, o notável, Hebraham Maslow, ele tem uma pirâmide e nos mostra a essencialidade da vida. Então, seu filhinho vive. E eu não o vejo, mas vejo a sua mãe, a genitora, que me diz que a senhora está feliz, que ela o recebeu e o amparou. Então, a senhora foi tomada de um espanto, empalheceu. Os ódios pareceram congestionar-se. E ela me disse mais, mamãe, mamãe está morta. E digo, por isso mesmo, ela recebeu o filhinho, que morreu há 15 dias, no domingo antepassado. Ela não me avia diante quando ele morreu. E ela disse, mas o senhor é um bom telepata. Eu disse, muito obrigado. Pelo menos não sou um psicopata. E ela sorriu, apesar de tudo, eu também intentei sorrir. Aí ela pegou das minhas mãos e teve uma convulsão de choro. Demoradamente, diz, o senhor me garante. Que eu, meu filho, está vivo. Eu digo, a senhora é que pode garantir se aquilo que ele fala é verdade ou é mentira. A senhora me viu alguma vez? Nunca. Tampouco eu. Então, a senhora deve ter alguma explicação. Ela disse, sim, claro, tem sim. Eu tenho uma explicação, que era da parapsicologia. Era uma explicação tão confusa. Em que, nesse momento, o seu inconsciente estava no ar. E o meu inconsciente, que seria a paranormalidade, entrou em contato com o inconsciente dela e auriu as notícias que eu estava transmitindo. E ele disse, a senhora me perdoe. É tão confuso encontrar um entendimento para esse inconsciente que é muito mais fácil chamar o inconsciente e a alma do indivíduo que estava na Terra. Ela não teve outra contestação. E eu, estou muito nervosa, me abraçou e saiu chorando, o que causou um certo espanto. As pessoas ficaram curiosas. O próximo que me veio falar, perguntou, Divaldo, o que foi? Ele disse, não lhe interessa. Já atendemos, porque a curiosidade humana é muito peculiar. Muito bem, continuamos. Na próxima reunião, ela estava mais calma, acompanhada de um cavaleiro, o semblante muito cerrado, magoado, e chegou-se até mim. E eu logo entendi que era o marido. Ela disse, olha, Divaldo, esse aqui é meu marido. O que eu lhe falei, ele é discípulo de Enschbaum. E ele disse que nós, as mulheres, somos muito ingênuas para sermos tapeadas por qualquer charlatão. Eu digo, muito obrigado de ele me colocar nessa classificação sem ter tido o critério de um bom psicólogo de me ver primeiro, para depois me chamar charlatão. Eu disse, não. É que todos esses, disse ele, que se encontram nesse movimento de mortalidade da alma e queijando-os, são charlatãs. Porque morreu, desarticula-se, desagrega-se. E com aquela empáfia. Eu disse, pois é. Muito curioso, doutor. Mas, o que o senhor deseja. Ele disse, queria que você me dissesse algo que me convencesse. Eu digo, olha, essa questão de convencer. Aqui na cidade de Salvador, eu noto pelo assento que os senhores não são baianos. Há um ditado que prova. Nem na cozinha se dá. Porque você está preparando feijão, qualquer coisa assim, prove aí. A pessoa prova, diz, ela está sem sal. Bota sal. Fulano, prove aí. Ah, está salgado. É muito relativo à questão da prova. Mas vamos a um fato. Eu lhe posso dizer que seu filho suicidou-se. Não é verdade. Tanto ela como ele. Me olhada agora, mais interrogativos. Porque ele próprio me contou, no dia em que eu atendi a senhora, que ele tinha uma vocação sacerdotal muito grande, desejava ser ministro da Igreja Católica. E que os senhores, com a sua descrença radical, dizia para ele que todo sacerdote, todo religioso, invariavelmente, tinha problema sexual. e fugia do casamento através de uma transferência da libido para um outro tipo de libido, a libido religiosa, a fuga psicológica, a paixão. E que para os senhores seria uma ruína seu filho único fosse ser sacerdote da Igreja Católica. Mas ele tinha isso como uma fixação. E naquele dia de domingo, em que os senhores conversavam na varanda da sua casa, ele voltou à carga, porque era pós-páscoa, ele havia assistido os ministérios da Igreja, e estava muito impressionado. E desejava ir, matriculasse no seminário menor, mas precisava de autorização dos pais por ter menos de 18 anos. E os senhores, veementemente, negaram-lhe a autorização. E ele como que se desesperou. Houve uma altercação muito demorada, e por fim ele perguntou, papai, é verdade que não existe nada de meu filho? Eu sou profissional disso. Não existe nada. Nada. Morreu. Acabou. Então ele saiu dali, parecia tudo calmo, e de repente os senhores escutaram o estampido de uma arma de fogo que o senhor tinha na mesa de cabeceira do seu quarto. Correram, ele estava banhado em sangue com um tiro na têmpora direita. Agora o senhor me diz se é verdade, se não é verdade. Só o senhor é que sabe, porque nem sua esposa eu talvez saiba aqui de alguns detalhes, mas em verdade o rapaz estava me dizendo naquela hora, naquele momento e acusava-os, acusava-os com amago, ressentimento, e o sangue em abundância, porque o suicídio é o maior crime perpetrado pela criatura humana ante as leis cósmicas. nós estamos no setembro amarelo e ontem foi o dia dedicado à prevenção do suicídio. Matar-se? Nunca. Vamos deixar que a impermanência modifique os quadros, mesmo os dantescos e trágicos nos quais estejamos, porque aquilo é impermanente. e logo mais no porvir estaremos dentro de uma outra impermanência. Saibamos viver a glória da nossa imortalidade. O senhor me segurou nos músculos e disse quem lhe contou? Eu digo, o senhor é que sabe, porque a quem o senhor contou? A sua mulher. e a quem ela contou. Ele se fez agressivo. Ele disse assim, mas por que o ateu invariavelmente é tão covarde? Por que tem medo de viver? Por que tem medo de enfrentar o efeito dos seus atos? Eu respeito muito a denominada religião ateísta. Dessa forma, por que temos tanto medo de nos enfrentarmos depois? Então, o senhor não pode ficar exasperado. Ele também não me pode segurar desta forma. Eu permito, porque compreendo que o senhor deve estar muito nervoso, preocupado, talvez, com as palavras que disse ao jovem. Mas o senhor não é culpado de nada. Cada um de nós tem um nível arbítrio. E se alguém tem a fragilidade de desesperar-se por causa da frase de outrem é porque não tem segurança da sua própria crença. Era o rapazito. Vocês o amam como amam a própria vida. Continue amando. Mas Deus é tão bom que a sua sogra, a mãe do rapazinho, está aqui com ele. E pela primeira vez na minha vida de atendimento a pessoas, aqui, eu vou tentar uma comunicação espiritual. Porque o atendimento fraterno não é para fenômeno mediúnico. Como o nome diz, é um atendimento fraterno. Uma conversação aos pobres. O povo sempre fala muito de pobre e dinheiro. de pobres morais, de pobres intelectuais, de pobres que só têm muito dinheiro. Eles são pobres em espírito, alguns. Outros são também muito ricos de valores. E então, sempre o nosso palco, eu atendo em pé quando eu tive saúde. Agora eu atendo sentado por motivos do próprio organismo. é mais ou menos dessa altura e eu tenho as obras de Allan Kardec para oferecer às pessoas. Peguei qualquer papel que tinha, peguei o lápis, fiquei olhando para ele e vi no momento em que a senhora desencarnada acoplou, sincronizou e o braço começou a escrever. Depois, ela passou ao neto e ele, naquele desespero, quase aturdido, com muita dificuldade, ela pôs a sua sobre a mão dele e ambas sobre o meu braço direito. E enquanto eu estava nessa postura, ele escreveu assim, papai, mamãe, vocês que me ajudaram a morrer, dizendo que não havia nada, eu aqui estou, papai, perdoe-me. Escreveu umas dez linhas retorcidas e muito mal elaboradas. E logo depois, a senhora tranquilamente disse, o meu netinho voltou aos meus braços. No sofrimento que se prolongará por muito tempo, porque como não podemos interromper a vida, não podemos impedir as consequências dantescas da vida. E então eu vi aqueles dois pilotis do ateísmo, conforme se diziam, derramar-se, abraçar-se e lágrimas. tchau, tchau, E aí